A marcha foi difícil e cheia de combates. Aos poucos, os comandos do Cunene, liderados pelo general Furtado, foram avançando. Retomaram Caiundo, Savate, Guangar, Kalai, Tirico e Mokuso. Do Mokuso, Asfá partiram para Jamba, a última etapa de uma operação que utilizou informações de ex-oficiais da UNITA. Construída num território de difícil acesso pelas tropas sul-africanas, a Jamba era tida como uma base impenetrável. Mas depois de enfrentar o fogo inimigo e uma marcha de 200 quilómetros numa mata fechada, Asfá chegaram ao portão principal do antigo bastião. O mito começava a cair. A importância principal é nós termos tirado o mito de que a Jamba era indivensível, que as forças do governo não podiam chegar à Jamba. Estamos aqui, controlamos todo este espaço, todo o território, que era o antigo quartel-general da UNITA e o Sebastião. e pensamos que vocês podem avaliar melhor que nós qual era a importância, qual é a importância que se pode dar a este local. Aqui nesta região é praticamente o centro da Jamba e várias instalações e área habitacional aqui da Jamba. Continuamos a ver, portanto, as casas aqui do centro da Jamba, o antigo bastião da UNITA. Asfá encontraram praticamente intactas as instalações residenciais e administrativas. O culto à personalidade de Jonas Savimbi é a característica marcante da Jamba. Em todos os cantos encontramos cartazes e dizeres como esses. Era assim que Savimbi exercia a pressão sobre os três seguidores. Também foi localizado uma grande quantidade de armamento. Há realmente muitos canhões. Encontramos vários espalhados. Não só canhões de armamento, como instalações de defesa antiaérea. Havia aqui um grande complexo de defesa antiaérea. Até o momento já recuperámos nove canhões antiaéreos EU-23. E estamos a cada dia que passa a encontrar mais paiões. Os homens do General Furtado localizaram também o antigo complexo residencial do líder da UNITA. Aqui começa o complexo habitacional de Savimbi. Esta mata toda fechada, num espaço de quase 400 metros, era a área dele. Só vivia ele e a sua segurança. Aqui as pessoas que ele marcava audiência, os próprios colaboradores dele tinham que esperar aqui nesta sala. esperavam nesta sala. A segurança vinha buscar, passava as revistas e daqui levava para a casa de Savimbi, por lugar de recepção da audiência. Durante 14 anos, esta foi a casa oficial de Jonas Savimbi, aqui na Jamba. eu vou convidar-vos a visitar essas instalações. Pelas informações que eu tenho, esta era a sala de visitas do Savimbi. Portanto, esta sala onde ele, portanto, fazia, ficava durante os seus momentos aqui na sua residência. A Jamba foi retomada. Seu vasto território vai ser finalmente devolvido ao Kanto Cubano. O antigo bastião que desafiava a liberdade de um povo, agora faz parte do passado. De um passado triste, que aos poucos dá lugar a um futuro de esperança e felicidade. A Jamba foi retomada.